A dica de hoje é Uma Andorinha Só de Luciano Pons. Ele mora em Recife e ele lançou esse livro em Natal, no Rio Grande do Norte. Ele é muito simpático e ele é muito legal. Eu quando vi ele já quis comprar o livro. Aqui ele fez o autografo pra mim e ele é autor, ilustrador e ele é artista. Então eu vou ler para vocês e minha prima Adassa, ela vai fazer, ela vai ficar fazendo gestos. De repente, não mais que de repente, na terra seca e quente. Pode falar, Adassa. Brotão tá ali, verde comprido, querendo tocar no céu. Feito braços miudinhos, querendo abraço e carinho. A chuva chorou de alegria, o sol burbulhou de energia. E o vento acalentou, no balanço ventania. É assim ela cresceu, da noite para o dia, na terra seca e vazia. Não tinha medo de viver daquele jeito, sabia porque veio para que servia. Com o tempo, as flores encheram os olhos de quem via. Os frutos fartavam, quem comia, era ela quem enchia a terra de magia. Sua fama correu solta e os bichos de outras bandas vieram conferir o fato de um árvore no cerrado. E no seco dessa terra, a vida fez assim. Quem trouxe a semente que plantou esse jardim? Uma mandorinha só. O engraçado desse livro é porque aqui tem plantas, frutas, animais do cerrado, vegetações. É do Rio, as plantas do cerrado. E esse livro é vegetação do centro-oeste do Brasil. Aqui no Lagoa Nova, aqui na região nordeste, é um pouco quente. Esses dias está fazendo muito calor. Não sei quem aguenta tomar água quente, né? Que eu tomo, eu não gosto. Mas aqui a vegetação... Aqui a vegetação não é cerrado, é caatinga. Aqui faz muito calor, mas aqui é caatinga. Quando a gente vai para o Rádio Nova, a gente vê aquelas plantas... Do sertão, né? Do sertão. Ele é muito legal. E eu amei esse livro. Quando eu comprei, eu já quis ir ler. Então, espero que vocês tenham gostado e tchau! O que é que vocês aprenderam com esse livro? A gente tem que cuidar das plantas e cuidar dos animais. Uma mandorinha só não faz o verão. Mais... Pode fazer muito... Muito mais... Mais... Porque cada um fazendo a sua parte, o mundo fica... Muito mais legal!